A gente fala agora a respeito do maior investimento privado em construção no Brasil, que é em Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. O aumento populacional e os desafios impostos pelo maior investimento privado do Brasil, que está em construção em Ribas do Rio Pardo, fez com que o governador Eduardo Riedel e o vice Barbosinha, juntamente com os secretários, visitasse ontem o município de Ribas do Rio Pardo, que fica a 102 quilômetros de Três Lagoas. Na primeira agenda do governador no interior, a primeira vez que o Eduardo Riedel visita o município, após eleito governador, ele foi verificar a situação do município para atender as necessidades da cidade, que tem em construção a maior fábrica de celulose, o maior investimento privado do Brasil, que é a fábrica da Suzano. A cidade, então, recebeu ontem essa comitiva e, segundo o presidente da Suzano, que também esteve presente, o Walter Scala, a empresa está comprometida com o desenvolvimento do município e, segundo ele, este é o maior investimento privado do Brasil no momento, no valor de R$ 19 bilhões. Eu quero publicamente agradecer ao governador Eduardo Riedel e todo o seu secretariado o fato de eles terem nos concedido a oportunidade de ter a primeira visita sendo feita aqui no Projeto Cerrado. É um projeto que vai impactar a vida de milhares de pessoas na região e de bilhões de pessoas no mundo. Projeto de investimento de mais de R$ 19 bilhões. A cidade é o maior projeto de investimento privado no Brasil nesse momento. O secretariado e o governador vieram aqui para ajudar, para construir as soluções necessárias para que nós possamos dar qualidade de vida para as pessoas e infraestrutura para que a gente possa desenvolver a sociedade. Então, é o meu agradecimento público ao governador e a todo o seu secretariado. A Suzano faz um trabalho excepcional aqui em Ribas, não só na obra em si, porque é uma obra impressionante. Estamos falando de quase 9 mil pessoas, vai chegar a 10 mil pessoas trabalhando simultaneamente num sítio com diversas frentes de trabalho e que traz para o Mato Grosso do Sul, especificamente para Ribas, uma indústria de alta tecnologia, uma indústria 4.0, com todos os critérios socioambientais extremamente bem conduzidos pela companhia, olhando no médio e longo prazo. Isso é motivo de orgulho para o Mato Grosso do Sul. O maior investimento privado no Brasil hoje é R$ 19,1 bilhões sendo aplicados aqui no Mato Grosso do Sul, com previsão para operar em 2024. E o Estado não medirá esforços para dar em contrapartida aquilo que é necessário para cada vez mais competitividade por parte da Suzano. Estamos falando de estradas, de pontes, de destravar uma ferrovia em tratativa com o governo federal, extremamente importante para a competitividade não só da Suzano, mas de todo o Mato Grosso do Sul. E é dessa maneira que a gente quer construir um Estado cada vez mais forte, gerando oportunidade para as pessoas. E é dessa maneira que a gente quer construir um Estado cada vez mais forte, que a gente quer construir um Estado cada vez mais forte,